O que nós estamos iniciando com a Fundação Eber, nós temos uma agenda de alta pertinência histórica para a crise das democracias latino-americanas, escolhemos um tema que hoje tem uma enorme universalidade. Eu queria, de parte do INPE, Instituto Novos Paradigmas, agradecer esta parceria com a Fundação Eber, que tem prestado serviços absolutamente relevantes para o campo democrático, para o campo progressista, para o campo social-democrata e democrático do nosso país e de toda a América Latina. A Fundação Eber tem uma tradição de relacionamento aberto com todos os setores da constelação política da América e, particularmente, aqui no Brasil, tem tido uma presença extremamente importante. Esta minha saudação é extensiva aos nossos convidados para o debate, que estão presentes, que serão apresentados em cada um dos painéis. E queremos que esta iniciativa seja uma iniciativa que vá se reproduzir sobre outros temas. Faço um registro especial de agradecimento ao ministro Gilson Dippe, que nos honra aqui com a sua presença, uma personalidade jurídica e extraordinária do nosso país, do nosso poder judiciário, hoje aposentado, e se devotando a dar contribuições na área do direito, nas esferas em que ele teve sempre uma responsabilidade muito grande e que desempenhou um papel extraordinário no nosso país nesse período. Eu tive a honra de compartilhar com o ministro Dippe, dentre outras atividades, todo um trabalho sistemático realizado na época que eu estava no Ministério da Justiça, no combate à lavagem de dinheiro. O ministro Dippe é uma autoridade internacional nesta área, além de outras propriedades e conhecimentos que ele dispõe ao longo da sua vida no poder judiciário. Quero agradecer também aqui a presença do doutor Joaquim Falcão, professor Joaquim Falcão, de mérito advogado e jurista do nosso país, que não vacilou em aceitar esse convite para vir aqui, para compartilhar conosco um debate de extraordinária importância. E também, como registro especial, a presença aqui do professor Carlos Maria Kárkova, jurista argentino reconhecido mundialmente, respeitado na América Latina e no mundo como um quadro acadêmico e um quadro que integra a grande gama de pensadores do direito na nossa América Latina e que veio fazer a sua conferência, a conferência de abertura deste nosso seminário. Quero, finalmente, agradecer do coração a presença da professora Deise Ventura, agradecer a presença da professora Kenarik Bulgican, professor Aldo Fornasieri, que será de tarde conosco, professor João Gabriel Pimentel Lopes e professora Ana Paula de Barcelos. Nós teremos no primeiro seminário a mediação do doutor Fábio Balesto Floriano, diretor da Fundação Ebert, e, à tarde, à tarde, à tarde, a mediação do nosso colega diretor do INPE, professor Paulo Roberto Petri. Feito esses registros e essas saudações, eu passo a palavra para o nosso diretor da Fundação Frederic Ebert, que vai se reportar também a vocês. E, mais uma vez, o nosso agradecimento, sentido e a nossa disposição de continuar colaborando e promovendo muitos debates neste país. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindos também em nome da Fundação Frederic Ebert. Para nós, é, de verdade, um prazer e um honor poder iniciar um novo ciclo de cooperação com um novo parceiro, que é o Instituto Novos Paradigmas. Um novo instituto, mas o parceiro não é tão novo, não? Mas estamos muito contentos de poder iniciar este ciclo de debates para aprofundizar também alguns temas importantes da conjuntura política e, sobretudo, para o futuro do campo progresista, não só no Brasil, mas também no mundo. Obviamente, é um tema de muita importância para a conjuntura atual, que vamos debater hoje. Já me perguntaram do TVE qual é o motivo para fazer o debate neste momento. Acho que não foi tão planejado que aconteça o evento justamente na fase final e decisiva do processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Mas, obviamente, o tema foi escolhido em reação a uma certa observação sobre a conjuntura política. O que muitos observadores comentaram nos últimos meses sobre o papel protagônico do poder judiciário no cenário da crise política no Brasil. Acho que é óbvio que se está vivendo um momento no qual o papel do poder judiciário é diferente em relação com outros momentos. Não só que, atualmente, os senadores têm que assumir o papel dos juízes, têm um papel diferente do seu papel normal. Também se pode ver que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Eleitoral têm papéis muito importantes no cenário da crise política. Mas não só é isso que tem um papel protagônico. Também, por muito tempo, se é percebido a expansão do papel do poder judiciário como algo positivo. Como um processo que está fortalecendo a institucionalidade democrática. Essa expansão do papel do poder judiciário foi percebido como bem-vindo. Mas, justamente nos últimos meses, acho que surgiram também algumas dúvidas. Algumas dúvidas respeito também da possibilidade de um impacto negativo da expansão do poder judiciário no equilíbrio do sistema político. E também de possíveis impactos negativos sobre a soberania do voto popular. Então, acho que vivimos não só um momento de um novo protagonismo do poder judiciário, mas também um momento de muitas dúvidas sobre como se deveria desenvolver esse processo de judicialização da política no futuro. Quais são seus limites, quais são suas regras e suas normas. E acho que, nesse sentido, é um bom momento para debater este tema que temos colocado para o seminário inicial de nossa parceria com o Instituto Novos Paradigmas. Acho que é um tema que dá para muito mais debates, mas precisamos sempre de um início. E, por isso, agradecemos a todos vocês que se tomaram tempo nesse momento de uma certa atenção da conjuntura atual para deliberar e para reflexionar sobre um tema que consideramos de muita importância. Agradeço também não só a parceria com o Instituto Novos Paradigmas, mas também a todos os convidados que vão enriquecer o debate de hoje e vão contribuir para essa reflexão. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Então, eu convido aqui, desmontando a mesa, a presença do professor Fábio Balestro, que vai ser o mediador desse nosso primeiro painel. Convido que venha à mesa o ministro Gilson Dippe. Passo a coordenação dos trabalhos para o mediador. O ministro Gilson Dippe foi convidado para fazer uma apresentação do nosso conferencista e já enunciar algumas visões suas sobre o tema. Depois nós teremos, então, a presença, a palestra do professor Karkova e partiremos para a intervenção dos debatedores. Início Dippe, tenha bondade. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Quando recebi o convite do meu querido ministro, governador, prefeito, Tarso Gengo, para participar de um evento do seu Instituto Novos Paradigmas, eu me senti muito gratificado. com isso o Tarso de muitos anos. Eu votei no Tarso para prefeito, para governador, só não votei para ministro porque a nomeação era direta e não havia contestação. Mas a proposta que é trazida pelo Instituto, dentro do seu âmbito geral, é uma proposta propositiva, é uma proposta de reformulação, de não digo reformulação, mas de dar um novo enfoque à política social, à democracia, aos direitos do cidadão e, principalmente, na busca de uma convivência entre as pessoas, entre as ideias que possam tornar esse país um pouco menos conflitivo do que é hoje. Semana passada, eu li uma reportagem do valor econômico do Tarso, em que ele fala dos objetos, dos objetivos aqui do Instituto Novos Paradigmas. Mas me chamou a atenção, e ontem eu confirmei com ele, o Tarso não fala em reconstruir o papel da esquerda, o papel da democracia. O Tarso fala em construir a partir de hoje, com novos alicerces, com novos paradigmas. Isso me impressiona muito, porque sempre se fala, vamos reconstruir, vamos modificar, aperfeiçoar. O Tarso tem uma ideia muito mais longe. Há muito tempo que o Tarso fala em consertação, anos e anos, numa tentativa sempre de unir os diversos para que se tenha um projeto social no Brasil muito mais efetivo. O que me pediram é que eu fizesse uma breve introdução, uma breve apresentação ao professor Carlos Maria Cárcova e introduzisse o tema aos senhores. Primeiro, me desculpem pela minha informalidade. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente informal. Todas aquelas questões teóricas, doutrinárias, vão ser debatidas agora entre palestrantes e debatedores. Esqueci de saudar meu amigo professor Joaquim Falcão, com quem eu tive a honra de conviver por dois anos no Conselho Nacional de Justiça. Eu como corredor e o professor Falcão como conselheiro. O professor Falcão sempre tem ideias avançadíssimas. O ministro Gilmar me disse uma vez que o presidente SDIP, o Falcão quer transformar o CNJ em parlamentarismo. Eu digo, bom, não é uma má ideia. Mas o professor, a apresentação é dispensável. Eu estou cumprindo aqui uma mera formalidade. Vou dizer que o professor Carlos Maria Córcova, advogado, doutor pela Universidade de Buenos Aires, foi um ativo militante político contra a ditadura militar, defendendo, inclusive, presos políticos na Argentina. É professor de filosofia jurídica da Faculdade de Direito de Buenos Aires, e é presidente também do Instituto de Investigações Jurídicas ALGOL. Integrou o Conselho da Magistratura de Buenos Aires, e autor de diversas obras que nós conhecemos no Brasil, e em especial a Opacidade do Direito. Mas não é só isso, professor. O professor Carcova é um clássico da esquerda. É um clássico da esquerda da América Latina. Várias vezes veio ou foi convidado a vir ao Brasil. Expõe de maneira clara, incisiva, o seu ponto de vista. O professor Carcova é um clássico da América Latina, e, por isso mesmo, é que é respeitado aqui e a Luris. Enfim, ele é uma referência para todos nós. Eu não o conhecia pessoalmente. A Fundação Hebert também eu quero saudar nessa parceria com novos paradigmas. Lembro alguma coisa do professor, homem que militou contra a ditadura militar. Eu me pergunto, e é uma conclusão minha e posso estar errado, mas o professor, me parece que o professor Carcova está se preocupando mais com o direito de hoje na Argentina do que o direito na época da ditadura. Por questões diversas. E eu pensei no seu escrito sobre o poder, o direito e a política quatro perguntas que ele faz durante o trabalho. E as responde, de certa forma, de maneiras conclusivas ou de maneira, pelo menos, que não deixe em dúvida os seus leitores. Mas eu não me preocupei com as conclusões. Eu apenas trouxe as questões porque achei interessantíssimas. Até porque merecem de todos nós, agora também, qualquer tipo de resposta. pergunta ao professor, estamos em presença das grandes confrontações políticas da conjuntura ou ante um conjunto de debates jurídicos? teremos reduzido a política ao direito? Ou isso é apenas um recurso ideológico para ocultar, sob forma do legal, os atos do poder? sobre a forma do legal, os atos do poder? E, por último, existem instâncias racionais que informam as tomadas de decisão? Parece-me que ele fez uma pergunta para o Brasil de hoje. Ele não é futurólogo, mas coincidiu a mim, pelo menos, que nós temos, ao ler isso, transportei imediatamente para a questão brasileira. Onde a politização do judiciário, a judicialização da política, ou o ativismo judicial, que, no fundo, tratam de uma mesma questão, com nuances diferentes, hoje, no Brasil, uma realidade. Repartição dos poderes no Brasil de hoje. Os poderes são harmônicos e independentes entre si. Pergunto. São harmônicos e são independentes? Eu diria, hoje, não. Legislativo e executivo vivem uma crise de extrema gravidade. Não sabem dirimir os seus problemas internos dentro da sua competência constitucional. Por vários motivos. A debilidade do Congresso. A fraqueza do executivo. E trazem ao judiciário problemas que não são dos judiciários, são seus, para que o judiciário, de certa forma, responda ou decida. Isso é bom. Mas, por outro lado, é ruim. O Supremo Tribunal tem sido acionado, tanto pelo executivo, quanto pelo legislativo, para dar respostas a perguntas que não são de sua competência. Os poderes se submetem à orientação do Supremo pela fragilidade e pela inoperância. E o Supremo vem, é acionado, vem, responde, mas, o professor Joaquim já escreveu sobre isso, ultrapassa esse tipo de verificação para legislar. Veja o processo do impeachment. Toda hora a Câmara pergunta qual é o rito, qual é o dia, quantas defesas. O executivo, da mesma forma, se dirige ao Supremo Tribunal para saber ou resguardar este ou aquele direito. não é possível. O Instituto do impeachment foi utilizado uma vez só no Brasil. Mas assumam os poderes as suas competências. Eu tenho dito, muitas vezes, com um certo exagero, que os três poderes estão em crise no Brasil. Executivo e Legislativo, por esses motivos. e o Judiciário, porque está extrapolando, muitas vezes, o seu papel institucional. E quando ultrapassa, professor Falcão, não é para garantir os direitos fundamentais, os princípios fundamentais da liberdade, da democracia, dos direitos humanos. ele responde no varejo. Ou não. Isso me preocupa profundamente. Isso não se dá apenas no momento atual em função do processo de impeachment. Muitas vezes, o Supremo, ele cumpre com a sua missão de reparar as omissões do Legislativo. Assim se deu com o reconhecimento da união estável de homoafetivos, do aborto de anencefalos. Uma série de questões que são submetidas à Suprema Corte exatamente porque não há uma atuação dos poderes competentes. Isto se trata de um assunto. Aí nós temos a ação, o mandado de junção, ação direta de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Nós temos o mandado de segurança. Nós temos, nas instâncias inferiores, a ação civil pública, a ação popular, que de certa forma questionam, através do judiciário, todas essas omissões e todos esses defeitos. Mas também, em primeiro grau e em segundo grau, há um avanço do judiciário em temas que não são pertinentes a ele. Quantas ações no Brasil nós temos relativamente ao direito à saúde ou direito à educação? A pessoa pede um tratamento que possa ter do Brasil para fazer nos Estados Unidos. Ou um remédio caríssimo, não tendo no Brasil, mas que possa ter um substituto. E o juiz, premido pelas circunstâncias, porque ninguém quer deixar que uma vida se perca, fornece uma liminar. E essa liminar é satisfativa. e não pergunta se a administração tem orçamento, tem verbas, tem aquele limite de conveniência. Direito à educação, nesses municípios, aqui de São Paulo, principalmente, se pede que o filho que tem algum transtorno, alguma deficiência, se pede que tenha um tratamento diferenciado. As pequenas prefeituras, as mais ricas, um pouco, conseguem manter. Oferece um ensino específico. Muitas vezes, as famílias, não, eu não quero ensino específico, eu quero ensino, educação com os outros, para ele não ficar estigmatizado. Vejam bem, não estou criticando, isso é um direito do cidadão, mas é um direito do cidadão que tem limites. Porque o juiz não legisla, o juiz não sabe que, em função de alguma decisão nesse sentido, estará prejudicando centenas de milhares de outros usuários do serviço público, porque a divisão dos valores não foram igualitárias. Essa é uma preocupação, e não é a nível do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho uma outra preocupação, é com a justiça eleitoral. Posso falar porque eu fui juiz eleitoral no Rio Grande do Sul, e fui ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Falei isso ontem com o Tarso. A justiça eleitoral, que deveria, e foi fundada, foi para elaborar uma democracia ampla ao sistema eleitoral, hoje a justiça eleitoral é uma justiça punitiva. Há muito tempo que a justiça eleitoral tolhe a liberdade de escolha do cidadão, trata o eleitor como se fosse um irresponsável ou um analfabeto, tolhe os partidos políticos que devam ter ascensão nos seus programas partidários. Todo mundo refere que os partidos políticos não têm programa, que os partidos políticos não têm ideias. Deixem os partidos políticos atuarem dentro daquilo que lhe for possível. Está se impondo regras hoje a tudo. A justiça eleitoral, em especial o Tribunal Superior Eleitoral. Estou falando isso só porque o Dr. Joaquim aqui vai gostar, porque o Gilmar é o presidente. O Tribunal Superior Eleitoral é uma agência reguladora de eleições. é uma agência reguladora, esse é o seu papel. É regras para todos os lados. E os partidos se submetem. E o cidadão não tem consciência. Vejam recentemente, quando foi agora decidido pelo Supremo, a questão da participação dos partidos nanicos no tempo dos programas de propaganda eleitoral. Que a decisão não foi o que diz a lei, mas, enfim, foi a decisão de que as emissoras de televisão é que dariam a última palavra. E o ministro Teori Zavascki, naquela ocasião, e eu li isso a semana passada também, disse com todas as letras, eu prefiro que a lei fique como está, porque senão nós estamos legislando. E é isso que se faz. O Supremo está legislando, ocupou um espaço, e por ocupar esse espaço que não é dele, que, apesar de ser acionado, me parece que a crise, de modo diverso e proporcional, atinge o executivo, atinge o legislativo, e atinge também o judiciário. Estas seriam, digamos, as minhas provocações, de uma maneira singela e objetiva, para a introdução desse tema, da politização do judiciário, da judicialização da política, e do ativismo judicial. Esses três fatores se dão apenas numa democracia incipiente, porque nós não deveríamos estar tratando desse tema, nem no Brasil, menos na América Latina. Bom seminário a todos os senhores, e eu passo a palavra ao doutor Caracol. Muito obrigado ao ministro Dippe, pela contribuição, pelas provocações. Também é importante lembrar que, além de ministro, ele foi o nosso primeiro coordenador da Comissão Nacional da Verdade. Um papel cuja relevância não pode ser deixada de lado. Eu queria aproveitar para convidar à mesa também os nossos outros dois debatedores, a professora Deise Ventura, da Universidade de São Paulo, e o professor Joaquim Falcão, da Fundação Getúlio Vargas, por favor, se puderem compor a mesa conosco. Queria aproveitar para saudar então a todas e todos, e a todas e todos que também nos assistem pela internet, pelos links da TV FPA e da Carta Maior, além de outras pessoas que estão também compartilhando e divulgando pelo Twitter e Facebook. E suposto, então, vou passar a palavra para o nosso querido professor Carlos Maria Cárcova, que já foi apresentado aqui pelo ministro Dippe. e após, então, nós teremos a contribuição dos debatedores à ordem de 15 minutos cada um deles após a fala do professor Cárcova. Professor, por favor, muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Antes de tudo, muito obrigada. Mais perto. A ver. Agora está bem o microfone? Em primeiro lugar, muito obrigada pela sua presença. Me desculpe por ter de falar em espanhol. Eu posso falar um péssimo portunhol, mas não é suficiente para fazer uma exposição. Portanto, eu não vou fazer você sofrer e vou tentar fazer com que entendam o meu espanhol. Gostaria de agradecer, sobretudo, aos organizadores, ao Instituto Novos Paradigmas, à Fundação Ebert, ao meu querido amigo Tarso Genro, e também ao professor Gilson Dippe, que foi tão generoso comigo na sua apresentação. Gostaria também de avisar vocês, porque o professor Dippe disse coisas muito agradáveis ao meu respeito, mas tem mais a ver com a sua gentileza, cordialidade e condição de homem de bem que com meus próprios méritos. Eu sou muito menos do que ele disse. E não sei se deveria ter aceito essa grande responsabilidade que eu devo desenvolver nesse momento. Em geral, eu caio em armadilhas feitas pelos meus amigos brasileiros. Eles me mandam um convite e dizem, venha, vamos reunir alguns amigos para falar de algumas coisas. Mas aí, quando eu venho, eu vejo que eu sou o principal orador e que há debatedores como Tarso Genro, Joaquim Falcão, a professora Deise. Então, na verdade, se eu tivesse sabido disso, eu não teria caído nessa armadilha e não teria vindo. Bom, mas já que eu vim, vamos fazer o possível para superar esse problema. Meu agradecimento e reconhecimento, portanto, aos organizadores e todo o sucesso possível para essa jornada. Para iniciar o tema, eu vou dizer que a questão que nos preocupa, a questão da judicialização da política, deveria se caracterizar como uma questão complexa, contraditória, paradoxal, surpresiva e também poderia continuar mencionando mais 40 ou 50 adjetivos, porque tudo isso faz parte do problema que será discutido. É um problema de transversalidade. A questão do papel dos juízes atravessa, em todo caso, o tipo de democracia, de república e de progresso social que desejamos para o futuro dos nossos países e para a nossa vida pessoal. Durante muitos anos, criticamos os juízes que viviam em uma espécie de torre de marfim, longe do mundo real e ligados apenas à realidade das normas. Começamos, então, a dizer-lhes, se você quer falar do casamento monogâmico, não leia, leia. Vá ver com os olhos, seus próprios olhos, o que é um casamento monogâmico, senão não vão entender do que estão falando. Mas, quando eles vão ver o que eles veem, não é apenas um casamento monogâmico, mas também a realidade social, política, cultural, etc. do mundo que dá sentido ou, pelo menos, dá bases para essa situação tão complexa da ordem familiar. E, quando eles veem essa realidade, eles só podem fazer um julgamento político sobre essa realidade, porque disso é que se trata. Eu falo de político não no sentido de clientelismo partidário, mas político, no sentido de valorização social ou avaliação social, no sentido de política da polis, ou seja, o que eu quero para a sociedade em que eu vivo. e, se eu tenho uma definição sobre o que eu quero com relação à sociedade na qual vivo, eu não tenho mais remédio que expressá-la dentro e com os limites, que significam não a militância num partido político, mas o exercício de uma função pública, que é a magistratura. e isso não é a mesma coisa, não é a mesma coisa ser um militante político que um magistrado, mas cuidado que também não há uma distância assim tão grande. Por outro lado, o problema que nos traz aqui é um problema paradoxal, porque, vejam só, há algumas décadas, na Itália, ocorreu o famoso acontecimento que passou a história como Manopoliti. Isso foi feito por um grupo de juízes muito honestos e decididos que enfrentou a corrupção do sistema político italiano. Denunciou a corrupção do sistema político e, com o seu discurso e prática, acabou derrubando esse sistema político existente. Tínhamos, portanto, a esperança, ao olhar esse fenômeno a partir de uma perspectiva progressista, de que agora seria possível nascer uma democracia renovada que privilegiasse, como diria Rawls, para não citar Marx, tanto a liberdade quanto a igualdade. Isso não veio, não foi o que aconteceu, pelo contrário, chegou Berlusconi. Portanto, nem sempre os efeitos que a gente pretende são os que nós obtemos. E isto, de alguma forma, isto marca o conflito e o fenômeno paradoxal que nos ocupa. O que vamos dizer aos juízes? que estudem apenas as leis para resolver o que supostamente deve ser resolvido de um ponto de vista técnico? Ou seja, lendo a norma e fazendo uma inferência lógica sobre o conteúdo da norma para decidir um caso particular? Será que isso é o que os juízes fazem realmente? É o que eles podem fazer? Na verdade, não. Isso não pode ser feito por uma questão bastante simples. porque a linguagem tem historicidade. Não quer dizer a mesma coisa mulher honesta, hoje, que há 50 anos. Não quer dizer a mesma coisa bom pai de família, que há 30 anos. Não quer dizer a mesma coisa devido aos cuidados, hoje, que há 20 anos. Se as leis e o conteúdo das leis são expressados através da linguagem, é preciso entender os fenômenos semiológicos, semânticos e semióticos para poder interpretar a lei de maneira a fim de adequá-la às realidades que ela rege, e não à realidade que existia quando ela foi criada, digamos, há 80 anos. Isso significa que os operadores jurídicos devem produzir equilíbrios hermenêuticos e interpretativos de forma constante. entre a literalidade de uma norma ou de um conjunto de normas e o sentido que essa literalidade adquire na comunicação social. Porque é preciso prestar atenção, sobretudo, ao sentido que adquire essa literalidade na comunicação social. Essa não é uma atividade lógica. Não é uma atividade dedutiva. Não há um algoritmo que permita dizer que o juiz A fez isso bem e o juiz B faz isso mal. Isso tem a ver com a prudência, com a inteligência, com o bom senso, com a experiência, com o conhecimento jurídico e com uma grande quantidade de elementos e fatores do mesmo tipo que acompanham os seres humanos e também os juízes. também não é verdade, como dizia o velho realismo norte-americano, que saber direito é equivalente a saber aquilo que os juízes vão decidir em cada caso concreto. Porque os juízes não decidem o que eles querem. Eles decidem o que podem decidir. E o que podem decidir tem a ver, em termos semióticos, com o discurso social do mundo ao qual eles pertencem. Esses juízes não vivem na estratosfera. Eles têm a ver com os discursos públicos. São filhos de alguém, pais de alguém, pertencem a alguma etnia, têm alguma cor de pele, têm algum horizonte de sentido filosófico, têm alguma religião. E todos esses elementos constituem um mix que será sintetizado nesse processo de natureza hermenêutica que o juiz deverá realizar ao aplicar a lei. E não há uma fórmula matemática para realizar esse processo de uma maneira segura. Por isso, o direito tem mecanismos que, de forma progressiva, unificam as resoluções das instâncias inferiores nas superiores para que as sentenças contraditórias, eventualmente, entre um juiz de um determinado juizado e de um outro juizado, não representem um escândalo político. Mas, diante de fatos muito semelhantes, o juiz da vara 1 dá uma sentença e o juizado 2 dá outra sentença. Na verdade, o debate que enfrentamos é um debate que tem arestas difíceis de serem encaradas de forma simples. É um debate transversal porque, naturalmente, tem a ver com a função do Estado, a ordem política, a ordem social, a ordem cultural. Também tem a ver com a ordem econômica. A questão seria a seguinte, portanto, se o sistema político para dizer em termos lumanianos, se o sistema político não é capaz de resolver seus próprios conflitos internos, então ele deve apelar ao subsistema do direito para que este o ajude a chegar a alcançar este objetivo, ou seja, a resolver seu conflito. Surgem, então, duas perguntas muito claras. Em primeiro lugar, por que o sistema político não pode resolver os seus próprios conflitos internos sem apelar a outros subsistemas sociais? Por exemplo, há alguns anos, quando George Bush ganhou a presidência da República nos Estados Unidos, muitos disseram que, na realidade, quem tinha ganho as eleições tinha sido Al Gore e que, no estado de Jeb Bush, o irmão de George, tinha havido fraudes, e, portanto, essa situação era ilegítima. Mas ninguém pensou em ir até um juiz para que ele tomasse essa decisão. E ninguém pensou também nisso porque o sistema político americano teria se comovido muito mais como uma interação que deslegitimizava uma eleição popular da parte do Poder Judiciário do que o contrário. Se isso fosse certo, se essa suposição fosse certa, então, um presidente que tivesse sido eleito passasse, então, a se dedicar à ecologia devido a essa decisão. No entanto, nos países latino-americanos, em seu conjunto, estamos vivendo um problema de graves críveis institucionais e uma extrema debilidade dos sistemas políticos. não vou cair na tentação que eu tenho de falar sobre o que está acontecendo na Argentina. Certamente, vocês devem ter alguma informação, embora claro que vocês não têm a melhor informação, porque a mídia desempenha o papel do bandido da história nessa questão que estamos analisando. e um bandido eficaz, terrível, imortífero. Portanto, vocês não têm toda a informação que deveriam ter. De qualquer forma, eu diria que o que é possível observar em poucas palavras na Argentina contemporânea na Argentina contemporânea é que, na Argentina contemporânea, o opositor ao governo que perdeu as eleições por um e meio possível dos votos, o arco de oposição, digamos, é um arco que, em sua história originária, pertence a partidos e tradições progressistas. Porém, nos últimos tempos, apoiou um partido ultraconservador que carece de estrutura nacional, que tem apenas estrutura política na capital federal e que só pode ganhar as eleições porque o Partido Radical e outros partidos que pareciam ser de centro-esquerda, decididos em suas concepções ideológicas, apoiaram e deram seus votos a ele. Esses partidos, portanto, exibem um grande nível de debilidade cognitiva, ou seja, estão fazendo e dizendo coisas que, por exemplo, que, digamos, se Alfonsín ressuscitasse e visse o que está acontecendo no Partido Radical, ele morreria de novo depois de cinco minutos. Na Argentina, bem, insisto que eu não quero falar da Argentina em particular, mas na Argentina há um fenômeno muito curioso que caracteriza a instabilidade do sistema político, que é um fenômeno que se chama peronismo, porque o peronismo é um agrupamento político muito pragmático que abriga em seu seio a direita, a esquerda, o centro, a outra esquerda, os guerrilheiros e os fascistas, até o momento em que algum episódio decide que vai apoiar um determinado personagem, então todos o seguem. E, por exemplo, a gente pode dizer, bom, todos viraram revolucionários, mas não. Quando esse personagem perde o seu poder ou suas possibilidades, tudo volta à normalidade e o peronismo volta a ser esse saco de gatos, que é até aparecer uma nova liderança que sintetize e monopolize as pessoas membros desse partido. Mas esse partido, com todas as suas fraquezas, tem 50% dos votos na Argentina. Esse partido foi protagonista através da Frente para a Vitória, através de Cristina e Néstor Kirchner, foi protagonista dos 12 anos mais importantes dos últimos 100 da Argentina em matéria de crescimento econômico, educativo, energético, distribuição de renda, igualitarismo, etc. Com isso, termino minhas referências à Argentina. Desde que o governo de Macri chegou ao poder, ocorreu uma desvalorização da moeda de 40%. ocorreram demissões de mais de 200 mil trabalhadores, dos quais 90 mil pertencem ao setor público, 10 mil ao setor privado. Os serviços públicos, ou seja, gás, luz, etc., oferecidos por empresas públicas do Estado, aumentaram suas tarifas em uma escala que vá de 1.500 a 4.000%. Isto gerou um tão grande escândalo que, finalmente, o Supremo Tribunal decidiu invalidar os decretos através dos quais essas tarifas foram aumentadas, entre outras coisas, com um recurso legal, porque há uma lei que estabelece que, embora seja verdade que compete ao Poder Executivo estabelecer as tarifas, também é verdade que isso deve ser feito através de audiências públicas prévias nas quais são convocados todos os interessados, ONGs, consumidores, para que cada um possa expor seu ponto de vista e seus problemas sobre o que tem a ver com a tarifa de subsídios que pagam. Esses aumentos de tarifas estão baseados em erros e mentiras grosseiras produzidas pelo governo e que eles canalizam estrategicamente e são canalizados estrategicamente pela mídia. O governo diz, por exemplo, que, infelizmente, com uma enorme dor no coração, eles tiveram que aumentar as tarifas 3.000%, porque as tarifas de gás, 2.000%, energia elétrica, etc., sabendo que isso significa para os setores sociais devido à enorme herança maldita que receberam do governo anterior, que deixou em estado de ruínas as empresas de serviços públicos. Isso é uma evidente mentira, porque, na verdade, o governo anterior subsidiou as tarifas públicas com base nessa concepção estratégica. Em primeiro lugar, negociou com as empresas prestadoras de serviços públicos a tarifa que era preciso obter. Em segundo lugar, o subsídio não foi dado aos consumidores, mas as empresas públicas durante 12 anos não perderam um centavo. Pelo contrário, ganharam milhões de dólares, mas não reinvestiram, como deveriam ter feito de acordo com os contratos assinados, para revitalizar as redes de fornecimento de gás, luz, etc. Ou seja, trabalha-se sobre um erro semiológico. ocorreu uma abertura indiscriminada das importações de uma forma tão grosseira que é possível comprar uma geladeira na China através de um despachante que encomenda uma geladeira na China e paga por ela mil dólares, enquanto na Argentina as pessoas pagariam quatro ou cinco mil. Portanto, a pequena e média indústria, ou a indústria nacional, já está falida. Houve um aumento da pobreza de 19% de dezembro para 36% nesta época do ano. Essas medições são oficiais, são deles mesmos. A inflação chega a 50%. A dívida externa do nosso país aumentou em 50 bilhões de dólares, dos quais 15 bilhões foram destinados para pagar a dívida interna dos fundos abutres, pessoas que compram bônus argentinos a 25 centavos e agora está cobrando pelo seu valor nominal de 25 pesos, ou seja, 15 milhões de dólares foram aplicados a esses 3% ou 4% de resto que tinham restado e que isso não tinha sido resolvido pelo governo Kirchner. A vulnerabilidade social aumentou de 2,96% a 4,28% de dezembro até agora. A indigência de 5,7% para 8,29%. A política de direitos humanos pela qual a Argentina era citada como exemplo nos últimos anos pela enorme quantidade de processos de lesa humanidade que são realizados no país é desprezada por esse governo e é maltratada com a evidente intenção de conseguir anistias ou prisões domiciliares para os generais assassinos. As importações aumentaram 9% e as exportações chegaram a 0,1%. Bem, desculpem. Eu vou terminar de falar sobre a Argentina agora, mas eu apresento um panorama que pode ser interessante. Dentro de algum tempo, talvez vocês tenham que chegar até a fronteira para ver o que está acontecendo aqui e vão descobrir que vocês aqui vão ter um panorama mais ou menos semelhante a esse. Se observarmos o que acontece na América Latina, nós nos deparamos com esses fenômenos de fraqueza dos partidos tradicionais, dos partidos de massa, do sistema político em geral. E vão se deparar, sobretudo, com uma campanha agressiva contra os estados da América Latina que decidiram, há 10 ou 15 anos, enfrentar as políticas neoliberais e encontrar fórmulas de atuação de um Estado que satisfizesse, sobretudo, as necessidades sociais e não, como acontece nesse momento, colocando em funcionamento uma estratégia de roubar aos pobres para enriquecer os ricos. No entanto, essa campanha tem alguns traços poeris. O único elemento na qual ela se baseia é o denominado elemento da corrupção. Há corrupção na Venezuela, no Brasil, na Argentina, na Bolívia e também no Equador. Bem, pelo menos, sem falar do Uruguai e do Chile, que são experiências, digamos que intermediárias. O argumento da corrupção é veiculado pelos grandes jornais, pela grande imprensa. A grande desilusão da Escola de Frankfurt foi, como vocês devem lembrar, que a mídia não servia para desenvolver o progresso social e a libertação dos seres humanos das suas condenações eternas de desigualdade, exploração e marginalidade, mas serviam para se colocar a serviço dos grandes interesses hegemônicos do mundo. Bem, esses grandes interesses hegemônicos do mundo agora contam com os enormes recursos da grande mídia que mentem e, no dia seguinte, publicam uma notícia totalmente contraditória, sem perceber o que eles tinham dito no dia anterior. E tudo é corrupção. De algum sentido, em algum sentido, isto mostra uma certa ingenuidade de parte dessa onda neoconservadora. Porque, finalmente, a realidade dos países mencionados, na verdade, é uma realidade muito diferente. O que eles têm em comum? O Peru, a Bolívia, a Bolívia e o Equador, o Equador com o Brasil, o Brasil com a Argentina, para além do nosso carinho, boa vontade e nossa vocação por uma América liberada, libertada. Temos espaços totalmente diferenciados, distribuição populacional diferenciada a países, de estrutura federal, diante de países com estrutura unitária, enfim. Existem diferenças estruturais nas nossas economias, na organização interna das nossas sociedades, das nossas culturas, visões do mundo, presença indígena, maior ou menor, em cada um desses países. Por que, então, se apela a uma estratégia de ataque puerilmente uniforme? Porque este é a única forma, não há outro recurso. O recurso com o qual se conta é este, a mentira, a propina e a cooptação da mídia de parte dos grandes fatores de poder hegemônico no mundo. Se é verdade que isto mostra, por um lado, a fraqueza, a debilidade das estruturas políticas, mostra ou nos põe diante de outro problema também muito grave. Se tivermos de resolver, ou se quisermos, a partir de novos paradigmas, pensar na função judicial como um ideal republicano e democrático, surgem igualmente muitas dúvidas e problemas. Observem, o Brasil escolhe seus juízes por concurso organizados por juízes, ou seja, um sistema de cooptação. Quando nós argentinos vinhamos para o Brasil, alguns anos atrás, ficávamos maravilhados, porque na Argentina, a Constituição de 1853, que foi derogada recentemente em 1974 e substituída por uma Constituição mais atualizada, devia que os juízes eram nomeados por indicação do Poder Executivo com o acordo do Senado. Em outros termos, era impossível que a Justiça não fosse clientelar, porque era o governo de turno quem nomeava os juízes. Nós, na Constituição reformada, inventamos, então, os conselhos da magistratura, que são organismos que, a modo de uma mistura de influências entre Itália, França e Espanha, que estão conformados por representantes do Poder Legislativo, do Poder Executivo e representantes de professores universitários e representantes juízes. E não são eles que realizam os concursos, mas sim membros destes coletivos com formação jurídica destacada para integrar o corpo de jurados. Eu mesmo fui membro do Conselho da Magistratura da cidade de Buenos Aires, quando, da reforma da Constituição de 1994, a cidade de Buenos Aires ganhou autonomia e se transformou, como antes era o Rio de Janeiro, um Estado federal, tornou-se uma espécie de Estado autônomo, muito parecido a uma província com algumas limitações. De sorte que integrei um corpo de representantes da advocacia, eu estava entre os advogados e representantes do Poder Legislativo, que tinham a tarefa de organizar uma nova justiça para a cidade de Buenos Aires. Eu, pessoalmente, me encarreguei de redigir os regimentos dos concursos, muito preocupados para que não houvesse fraudes, para que os concursos fossem o mais legítimos possível. E, como complemento desse regimento, redigir um no qual havia um sistema de substituição de nomes por números, para que não houvesse forma de que os jurados soubessem quem eram os candidatos. No entanto, os resultados foram desanimadores, porque é verdade que entrou muita gente que antes de nenhuma forma teria entrado na justiça. Por exemplo, na justiça prévia a 1974, deveria haver um ou dois judeus no máximo na Argentina toda. Hoje, isso mudou. Havia, de fato, discriminação racial. Não havia gente humilde, eram todos filhos da oligarquia, etc. Ou seja, a justiça foi pluralizada. Mas, de toda forma, a fraude, as manobras que tendem à eleição de um e não de outro, não só na base do mérito, mas também na base da lealdade política, subsiste. Então, um problema a enfrentar ainda é como escolher ou eleger os juízes. E eu só tenho perguntas a este respeito. Não trago nenhuma resposta. Eu não sei como nós fazemos para escolher os juízes de forma tal, que eles cumpram um papel independente, realmente independente, e, ao mesmo tempo, que sejam representantes dos interesses democráticos e republicanos da sociedade e da Constituição que eles juram defender. Na Argentina, cometeu-se um erro histórico, flagrante. Na época do presidente Alfonsinho, todos os juízes que haviam sido nomeados pelas ditaduras militares foram postos em comissão e, portanto, poderia ter sido renovada a totalidade da justiça. Mas 85% dos juízes nomeados por militares foram reconfirmados. E o presidente Menem, que ocupou o poder executivo depois de Alfonsinho, organizou a Justiça Federal a sua medida. A Justiça Federal é aquela que julga o comportamento dos funcionários públicos, quem controla a função pública e as denúncias contra a função pública. Por isso, neste momento, é a Justiça Federal quem está batendo na ex-presidente Cristina Kirchner todos os dias com denúncia de todo tipo. Há sete meses que querem provar contra ela delitos, a rota do dinheiro aqui, a corrupção aqui e lá, e não conseguem. Mas são eles os principais autores destas agressões. As circunstâncias que nós atravessamos e que eu tentei mencionar de forma quase pitoresca ou em grandes traços, implicam que também devemos pensar ou repensar o papel atribuído, o que devemos atribuir ao famoso populismo. porque a sociedade complexa do século XXI, digamos, já não permite imaginarmos que as transformações estruturais de uma sociedade num sentido democrático e igualitário possam ser produzidas através de revoluções à maneira cubana, por exemplo. Esse tipo de revoluções sociais são hoje impossíveis. Eu sempre lembro de um texto do Fabio Konder, onde ele dizia, ele referia o que Marx dizia, em uma semana nacionalizamos o transporte público, quando na outra semana nacionalizamos o comércio externo, na outra semana, isso era século XIX. No século XXI, isso é impossível de pensar. A sofisticação do conhecimento, das tecnologias e as complexidades do mundo no qual vivemos fazem com que seja impossível que as transformações, se ocorrerem, não sejam através de microtransformações. E essas microtransformações só podem ser levadas adiante quando os inimigos são do tamanho que eu mencionei, se tivermos um povo mobilizado na rua e um povo com alto grau de lucidez. Há populismo democrático. O populismo não tem por que ser autoritário. Existe um populismo democrático em suas práticas e honesto na ação política, capaz de construir hegemonia, com um bloco de poder de novo tipo. De novo, o paradigma democrático, republicano e implacável com os delitos de lesa humanidade e com a violação dos direitos humanos. E baseado num projeto hegemônico desse tipo, a justiça deve ser reorganizada. Um pesquisador mexicano chamado Valencia Lameli, que é um pesquisador da Claxon, menciona quais são, ou como a narrativa neoliberal se repete irracionalmente, apesar de seus repetidos fracassos. Tem um pobre desempenho econômico, na maioria dos indicadores. A pobreza persiste, a extrema desigualdade persiste. Trata-se de condições internacionais que promovem o discurso neoliberal através de recursos como este, por exemplo. Clamam por uma reforma das leis que seria indispensável. Deslegitima os seus opositores por terem interesses próprios a defender. No âmbito acadêmico, seria um âmbito que sabe menos do que o dos grandes empresários em matéria de economia. Eles ditam as suas leis, as grandes corporações ditam suas leis e seus comportamentos e aplicam a terceira forma do poder corporativo pós-moderno. A despeito de seus próprios interesses, eles preferem impor suas normas nas negociações, quando há demissões nas companhias multinacionais. Eles aplicam as suas regras e não as leis do local de trabalho, onde o trabalho é prestado, mesmo se elas implicarem menor custo para a empresa. E então eles dizem, tranquilos e contentes, conseguimos transformar o país. Juntamente com os meios de comunicação concentrados e os mecanismos internacionais, os organismos internacionais, perdão. E os quadros de quais eles se valem são recrutados nas empresas transnacionais. Joseph Stiglitz deixa isto evidente, ele é prêmio Nobel de Economia, de forma especialmente simpática, porque ele diz que, na verdade, eles usam o critério da porta giratória. são funcionários, CEOs das grandes empresas e passam a ser ministros da economia e depois saem do Ministério da Economia e voltam a ser CEOs de grandes empresas. No governo da Argentina, por exemplo, todas as empresas públicas neste momento estão administradas por CEOs das empresas que eram suas concorrentes. IPF está sendo dirigida pelo ex-CEO da Shell. Busca-se incessantemente a progressiva estrangeirização dos bancos. procura-se a estabilidade a qualquer custo. Isto é muito interessante o que diz este pesquisador porque ele diz que no México em 2009 o PIB caiu 6 ou 7% mas a voz oficial dizia como estamos bem na economia, somos uma economia estável não temos inflação quando 50% da população vivia em situação de pobreza estável efetivamente não deixavam de ser 60 milhões de pessoas e quando eu leio isto me lembro de Juscelino Kubitschek que dizia sem um pouco de inflação não há desenvolvimento na época do desenvolvimentismo os programas sociais que mantêm que servem para manter um baixo nível de conflito da mesma forma que a cooptação da burocracia sindicais traidoras e finalmente o salário mínimo real sempre extraordinariamente deprimido Chile, Argentina, Brasil e México são um bom exemplo disso o mais baixo é o mexicano e o mais alto até dezembro era o da Argentina nem sempre estas questões são interpretadas de forma adequada eu estava conversando com o Tarso sobre um querido amigo nosso admirável intelectual quem respeitamos muito Boaventura de Souza Santos ele não vê com clareza o que acontece na América Latina porque ele olha a partir da Europa e ou a partir dos Estados Unidos então Boaventura opina que estes governos populistas em particular o Brasil cujo exemplo ele de uma forma um tanto forçada estende para o resto do Mercosul distribuiu cidadania econômica Boaventura diz que não foi distribuída cidadania cultural ou política e isso é falso basta recordar como diz o presidente Lula que o filho de um operário fundou 13 universidades ou basta recordar que nos últimos 12 anos de governo kirchnerista na Argentina foram fundadas tantas outras universidades e foram produzidos 700 filmes quase tantos quantos produzidos em toda a história do cinema argentino e que o centro cultural kirchner que foi organizado no famoso Palácio do Correio que fica na zona baixa de Buenos Aires Caja Correntes e Sarmiento é um monumento cultural maravilhoso que foi visitado pelos maiores artistas do mundo e que o teatro independente floresceu na Argentina e que há milhões de salas de teatro independente e que antes destes últimos 12 anos de governo as editoras argentinas tinham desaparecido e as que restavam eram multinacionais hoje reapareceram mais de 50 editoras argentinas que editam livros argentinos romance poesia literatura argentina ou seja isso não é verdade não só se distribuiu cidadania econômica também foi distribuída cidadania cultural e cidadania política para terminar eu acredito que nós precisamos pensar em algumas coisas de forma urgente para seguir a proposta de Tarso Genro a partir deste novo paradigma é preciso pensar em como se constitui um novo arco de forças políticas que possam protagonizar um programa que volte a conter em seu seio pulsões emancipatórias temos que entender mais claramente a noção de populismo temos que organizar os setores sociais carentes de representações orgânicas ou seja as representações sociais não podem ser apenas as dos sindicatos existem as redes as organizações de direitos humanos as organizações feministas as organizações de consumidores todos esses grupos devem adquirir cidadania política é preciso remover a estrutura do poder judiciário tal como ela está organizada neste momento e dotá-la de legitimidade mediante novos mecanismos institucionais nem cooptação nem conselho da magistratura que dependem dos governos de turno ou dos poderes fáticos é preciso fechar o passado porém sem esquecer com verdade e com justiça como dizemos na Argentina é preciso reorganizar o movimento sindical para expulsar a escória burocrática e é preciso se reapropriar da ciência da tecnologia e da educação formal como motor da mudança introduzir os conhecimentos novos em nossas próprias práticas produtivas entre outras tantas coisas que devemos fazer e certamente Tarso vai imaginar muito obrigado muito obrigado ao professor Carlos Maria Cárcova pela sua contribuição queria aproveitar a oportunidade para anunciar a presença aqui nos acompanhando no plenário do secretário de relações internacionais federativas da prefeitura de São Paulo Vicente Trevas e lembrar que nós também estamos transmitindo ao vivo pela TV FPA e pela Carta Maior presença do professor Aldo Fornazieri diretor da escola de sociologia e política que hoje à tarde a partir das 14h30 estará conosco novamente queria então aproveitar para passar me parece que uma provocação essencial desse nosso debate a partir do professor Carlos Maria Cárcova e do ministro Gilson Dipe é justamente essa ou seja teremos reduzido a política ao direito ou o direito está sendo meramente instrumentalizado para camuflar o debate ideológico e satisfazer uma determinada ideologia eu queria então aproveitar para passar a palavra para o professor Joaquim Falcão nosso primeiro debatedor cada um dos debatedores terá 15 minutos eu vou os avisando conforme se aproxima do tempo final muito obrigado professor obrigado a fundação ao meu amigo que admiro e respeito como intelectual e indivíduo Tasso Gerro uma honra estar outra vez ao lado aqui do Gilson Dipe é professor Karko professora Deise Fábio o meu tema vai ser muito específico meu tema é sobre o Brasil de hoje e é o seguinte por que o Supremo tem tanto poder então é isso que eu quero saber e é uma análise que a gente tem feito na FGV mas antes eu preciso do socorro dos senhores eu sou nessa mesa um ponto fora da curva qualquer um que veja vai perceber que a professora Deise foi professora de Santa Maria o Fábio passou para Santa Maria o Gilson passou para Santa Maria o Tarso passou de Santa Maria o professor Karko tem relações íntimas com Santa Maria eu não quero dizer quais são eu sou de Olinda eu sou de Pernambuco eu não sei o que eu estou fazendo aqui é eu peço que Frey Caneca me inspire embora não tenha acabado bem enfim mas de qualquer jeito os senhores me perdoem me ajudem aqui mas de onde vem o poder do Supremo tanto o o ministro Gilson e o professor Carlos e eles disseram a mesma coisa de palavras diferentes o ministro Gilson disse o congresso não resolve nem o rito do impeachment que é um rito indivíduo é um rito de sua competência é uma questão interna dele e vai para o Supremo e fica pedindo como é que a gente faz que etapas a gente faz que prazo é esse quem fala quando etc e tal ou seja disse que o congresso tem seus conflitos internos não consegue lá resolver e pede então que o Supremo resolva o o professor Karkova disse a mesma coisa citando Luhmann ele disse que quando o sistema político não consegue ir lá resolver o subsistema político não consegue ir lá resolver seus problemas internos é é vai para o subsistema de justiça dizendo olha resolve que nós não estamos conseguindo resolver e o Supremo resolve essa aqui é a questão a questão é a volta do Supremo é porque são eles estão unidos e aí a minha tese o Supremo resolve aquela e cria novas incertezas para que você volte para ele ele está em competição ele está em competição é um sistema de checks and balance o que o Supremo quer é que não resolvendo ele resolve mas ao resolver ele cria novas incertezas de modo que você fique numa dependência dele então de uma forma muito simples muito direta o que me interessa é este mecanismo pelo qual o Supremo ao resolver cria mais incertezas e essas incertezas fazem com que você demande mais o Supremo é o que está ocorrendo no Brasil de hoje é o que está ocorrendo no Brasil de hoje então para ou seja em demonstrar essa minha tese essa minha tese é feita em em pesquisas empíricas nós temos na FGV o maior banco de dados sobre o Supremo de 1988 até aqui todas as decisões todos os andamentos todos os ministros todos os tipos de ação eu posso saber qual o advogado que mais litiga e que mais tem apoio do ministro tal em seus votos nós somos capazes de fazer macroanálises sobre o Supremo que nem o próprio Supremo pode fazer nós criamos uma série de softwares e de mecanismos que hoje nós captamos vamos dizer assim nós fotografamos nós cinematograficamente o processo todo decisório do Supremo então o ponto que eu queria dizer é que aceitamos que nós qual o motivo desse poder do Supremo em geral se pensa que esse ativismo a judicialização é por causa do conteúdo das decisões ou seja ele interfere no Congresso cláusula de barreira ele interfere na administração pública saúde dos dos cidadãos etc etc e tal e tudo eu acho que é isso mesmo ele faz isso mas por que que ele faz isso por que que deixa a gente fazer isso então checks checks and balance não é o checks le pouvoir arrête le pouvoir não está funcionando o que a gente tem é o seguinte o executivo e o Congresso não controlam não tem o checks and balance ou seja nós temos um unbalance separation of power a Constituição não diz isso a Constituição diz que a gente é independente e harmônico agora a realidade que eu vejo eu defendo um constitucionalismo de realidade ou seja o constitucionalismo que a gente vê como é que o Brasil é o Brasil tem um modelo peculiar de democracia que não tem isso sobretudo do judiciário nesse contexto qual é desde Rui Barbosa 88 trouxeram a ideia junta de separação de poderes e judicial review e de judicião constitucional ou seja o Supremo tem a última palavra no que diz respeito à Constituição então trouxeram esses dois princípios que controlam a nossa imaginação são as nossas hipóteses de segurança jurídica nós teremos se funcionar este modelo separation of power e judicial review como tudo que acontece com importações são ideias fora do lugar e quando chegam aqui elas são apropriadas desfeitas refeitas amortecidas e saem outro país e saem outro tipo de modelo e saem outro tipo de separação e saem outro tipo de judicial review então é isso que está ocorrendo com o país aqui nessa coisa toda deixa eu dar a vocês então essa que é a minha a minha a minha tese mas que modelo é esse eu acho que o ativismo do judiciário ele evidentemente que se expressa nesses momentos ao decidir o legislando ao decidir o conteúdo da decisão qual é o poder do Supremo o poder do Supremo começa com uma incerteza social política ou econômica que é constitucionalizada então você tem uma incerteza inicialmente social que é constitucionalizada com uma incerteza judicial o que é uma incerteza judicial é a capacidade que o juiz tem ou que o Supremo dizer eu vou para A ou vou para B quer dizer é uma escolha excludente quer dizer você vai lá pedir que olha tem a opção A B C ou D escolha uma e as outras estão excluídas essa é constitucional e as outras não são então esse aqui é o ponto bom essa escolha é regulada tem que ter due process of law tem que ter hierarquia etc mas de qualquer maneira ela terá sempre um poder de liberdade porque senão não tem juiz se o juiz for o senhor mencionou bem é técnico científico etc não precisa de juiz não precisa de supremo não precisa de judiciário o pressuposto pelo qual se precisa de judiciário é uma certa incerteza o judiciário é o administrador da incerteza social esse aqui é meu ponto ele é o administrador da incerteza social constitucionalizada constitucionalizada então o problema é como é que ele gere esse processo decisório que começa com a incerteza social se transforma na incerteza judicial que é a capacidade uma certa discricionariedade e vai então ele tem que excluir agora só que ele uma decisão em favor de outra e essa outra tem que reforçar o poder dele é politics no seu mais raw entendimento essa história é toda bom então o meu ponto e aí estou encaminhando já para gastar meus 15 minutos é que nós nos preocupamos muito com a incerteza de conteúdo mas a fonte do poder do supremo hoje é a incerteza de procedimentos devolve Gilmar é isso Gilson devolve Gilmar os senhores sabem que o prazo do pedido de vista é de 30 dias a média do supremo é 300 e poucos dias e ninguém controla ou seja é a ilegalidade no processo decisório e aí nós estamos vendo aí o prazo para acordo é 60 dias a média é 167 e não acontece nada então o que o que era uma discricionariedade regulada no regimento passa a ser o que passa a ser uma arbitrariedade irresponsabilizada esse que é o ponto esse que é o ponto então agora é agora mesmo é teve a decisão de poder avançar a prisão réu condenado em duas instâncias é mesmo que pendente recursos superior o supremo disse é condicional mas o Celso Mello não está concordando com isso o Marco Aurélio não está concordando com isso e aí eles ou seja você tem não somente uma irresponsabilização procedimental eu posso dar aqui exemplos a vocês de quebra de regulamento pelo do do regimento pelo próprio ministro e que não é de maneira alguma controlada nem pelo presidente do supremo nem pelo pleno nem pelos seus próprios colegas você está assistindo uma fragmentação uma individualização do supremo nós não temos mais supremo nós temos onze supremos cada ministro vai a público e dá sua opinião quando não brigam e aí cria uma insegurança bastante grande mas o meu ponto básico é o seguinte se os senhores concordam que é nesta discricionariedade que se transforma em arbitrariedade sobre procedimentos sobre como gerir o processo decisório que tem que ser gerido e que é a força legítima do supremo simplificando a força do congresso é fazer leis a força do executivo é distribuir armas e recursos a força do supremo é gerir a incerteza na aplicação das leis e dessas notas todas então agora só que essa gestão de incerteza tem que ser regulada controlada e ser um conjunto o meu direito é de ser julgado os senhores sabem que eu tenho os dados aqui mas depois os senhores sabem que 98% das decisões do supremo são monocráticas ou seja é um juiz só quer dizer este é o modelo que a gente tem não tem nada a ver nem com os Estados Unidos nem com o Rui Barbosa nem com a Constituição eu quero ver a realidade como ela é e a realidade é esse bom aí você diz mas por que que o congresso e aí termina e e o executivo não 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 checks né a por que é ao meu ver é os os constituintes estruturaram a nossa Constituição como uma instituição a Constituição nossa como uma Constituição de duas classes não é você tem as cláusulas pétreas que é a business que é a primeira classe que são quatro separação federação de direitos e eleições só que essas cláusulas são vazias a gente não sabe o que ela quer dizer a gente não sabe quem diz o que as cláusulas são é o supremo tá bom e tem as as cláusulas é outras todas de uma classe menor você pode mudar as outras cláusulas mas não pode mudar essas quatro e com um detalhe decisivo as quatro cláusulas pétreas são hierarquicamente superior a qualquer mudança do congresso se o congresso fizer uma emenda constitucional essa emenda constitucional for aprovada pelo congresso estou ensinando aqui padre nosso a papa quer dizer a papa o supremo e a presidente sanciona entra na constituição o supremo vai lá e destira da constituição então ele tem esse poder hierárquico que o supremo tem sobre qualquer mudança não precisa nem ser exercido o nosso meu querido amigo Ayres Brito na decisão homoafetiva ele no voto dele ele tem a seguinte seguinte olha a interpretação é essa e congresso não tente mudar lei ou constituição porque senão a gente aplica a cláusula tétrica então é um poder desmobilizador ou seja o custo político institucional hoje para controlar essa discricionariedade procedimental do supremo é muito grande e esse é o ponto que merece alguma reflexão nossa eu vou fazer algo absolutamente descortês ministros meus colegas não é porque vocês são de Santa Maria e eu não sou mas é porque eu sou um funcionário e o meu chefe me chamou para estar lá a meio dia e vinte então eu vou ter que sair os senhores me desculpem a pressa e me desculpe aos da mesa a a descortesia mas o ministro Tarso conhece bem meu chefe e sabe que ele não é de brincadeira de modo que muito obrigado muito obrigado pela contribuição professor Joaquim Falcão então sem mais delongas eu vou passar a palavra então para a professora Deise Ventura tecer as suas considerações seus comentários contribuir conosco aqui nesse debate bom dia a todos gostaria antes de mais nada embora tenha poucos minutos não posso deixar de expressar meu reconhecimento afetuoso a fundação Friedrich Ebert que conheci há 15 anos atrás quando trabalhava no Uruguai na secretaria do Mercosul trabalhei muito com Arrem com Álvaro Padron e há nove anos quando cheguei a São Paulo tive a ocasião de dar continuidade a esse trabalho com o Cássio França depois com o Jean com o Gonçalo Berron até hoje e agora com o Fábio Floriano temos feito muitas coisas juntos entre elas a publicação que a FES custeou no ano passado do anteprojeto de lei de promoção dos direitos dos migrantes que foi um documento bastante importante para a luta dos migrantes no Brasil e esperamos resulte na aprovação de uma lei que deve ser apreciada pela Câmara em plenário no próximo dia 12 veremos o que vai ocorrer não posso deixar também de referir a figura de Tarso Genro mas como o tempo é curto eu quero ao mesmo tempo em que o homenageio estruturar o meu breve comentário em três encontros que nós tivemos e claro não posso deixar de mencionar o papel do professor que nós acabamos de ouvir na formação de toda uma geração de juristas críticos do direito aqui no Brasil mas eu queria lembrar como mencionou o professor Joaquim Falcão que foi embora sem ter a chance de saber que eu sou casada com um pernambucano da Madalena do Recife aliás como diz meu sogro Recife não Recife vamos pronunciar corretamente eu conheci o Tarso em Santa Maria entre 85 e 86 eu tinha 17 a 18 anos e o conheci na campanha para deputado federal pelo PT em 1986 fiz parte dessa campanha campanha na qual o Tarso teve mais de 40 mil votos mas não se elegeu em função do fato de que a legenda ainda era uma legenda que tinha um pouco número total de votos mas teve um número de votos que chegou a ser o dobro de diversos parlamentares que se elegeram para a Assembleia Nacional Constituinte naquele momento qual era o nosso debate sobre a relação entre direito e política naquele momento nós queríamos que a Constituição Federal assegurasse a implantação no Brasil de um estado de bem-estar social nós queríamos obviamente que a Constituição tornasse impossível o retorno ao regime autoritário e naquele momento nós começávamos a conquistar a esquerda começava a chegar ao poder e começava a conquistar espaço em coalizões muito vastas anos depois embora o Tarso tenha um papel muito importante na minha formação política do qual provavelmente ele nem sabe mas a gente se viu poucas vezes ao longo desses anos mas nós nos reencontramos muitos anos depois em 2008 no Ministério da Justiça ele era ministro da Justiça e ele organizava juntamente com o Vanuc que era secretário de Direitos Humanos ele organizava uma reunião para discutir os possíveis caminhos para a responsabilização dos agentes públicos que cometeram crimes contra a humanidade durante o regime militar aqui no Brasil num evento muito corajoso e nesse momento não só a esquerda tinha chegado ao poder como ela ocupava um espaço bastante significativo na coalizão que governava no plano federal e dava um passo a frente que era o passo de resgatar a verdade e a justiça de uma certa forma de uma certa forma não de uma forma bastante profunda inspirada no modelo argentino mas respeitando as nossas peculiaridades e ali a gente já via um elemento importante dessa coalizão ampla que era mais favorável nessa época mas ainda assim quando se perguntava ao ministro Tarso Genro e ao ministro Vanuc como o Brasil reagiria caso fosse condenado na corte interamericana de direitos humanos em relação ao caso que a gente chama de caso Araguaia o Vanuc e o Tarso respondiam nós vamos cumprir a decisão da corte interamericana quando o outro ministro da época também de Santa Maria o ministro Nelson Jobim era questionado sobre se essa decisão seria cumprida ele respondia não essa decisão não será cumprida e quando o Itamaraty respondia a essa questão ele dizia o Brasil já está cumprindo então dentro de um mesmo governo nós tínhamos três respostas vinculadas às funções das respectivas pastas obviamente e à concepção que o ministro Tarso Genro tinha do que era a pasta da justiça que hoje como você sabe mudou radicalmente como se nós tivéssemos entrado num pesadelo mas essas concepções elas se enfrentavam já naquele momento e hoje nós nos reencontramos nesse evento num momento muito ainda mais diferente é o momento em que houve a ruptura dessa coalizão que já se enfraquecia ao longo dos anos e uma ruptura que adquire uma dimensão jurídica inédita e por isso nós estamos aqui discutindo esse tema nós temos uma mais do que um ativismo judicial ou uma judicialização da política nós temos também um processo acelerado de partidarização do poder judiciário quando nós fazíamos política nos anos 80 nós pedíamos do juiz um engajamento com a justiça nós cobrávamos da magistratura que olhasse por exemplo quando se discutia questões trabalhistas ou quando se discutia questões de propriedade como disse o professor Karkofer que fosse olhar o que está acontecendo e se posicionasse a resposta era da neutralidade da justiça a resposta era de que o juiz não podia ser político não era nem uma questão partidária e hoje nós vemos magistrados procuradores atores importantes do poder judiciário que fazem campanha ostensivamente para um candidato que participam de eventos que disseminam calúnias nas redes sociais a respeito de pessoas tomando partido nós queríamos juízes políticos nós não queríamos juízes partidários e ainda menos queríamos que o discurso jurídico fosse objeto dessa grande encenação que nós estamos vivendo hoje por que que eu me refiro a encenação e antes de continuar apesar do pouco tempo eu faço questão de 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 enunciar uma ressalva eu não acho que exista corrupção justificável eu não acho que exista corrupção boa e corrupção ruim a corrupção deve ser combatida por todos nós em todos os campos políticos a esquerda precisa passado esse furacão ela precisa com sobriedade sem espetáculo discutir quem se corrompeu quando se corrompeu como se corrompeu porque e evitar evitar que as novas gerações da esquerda sejam capazes de cometer esses crimes a parte o espetáculo não é não há dizer que alguma corrupção é justificável é construir um ator que seria capaz que teria o condão de dizer o que pode e o que não pode e nós jamais poderíamos ter caído nessa armadilha de exercer o poder a partir de uma mesma metodologia de exercício de poder que nós criticamos foi na crítica a essa forma de governar que nós nos construímos dito isso obviamente há uma seletividade que é o grande problema do discurso moralizante que nós temos hoje o discurso contra a corrupção como elemento estruturante de uma atuação política da direita não é novo no nosso país nós já conhecemos não é mas o fato é que quando ele deixa de ser o discurso de atores políticos da direita e passa a ser uma espécie de evangelho do poder judiciário e em alguns casos alguns atores do poder judiciário ministram também outros tipos de evangelho não é quando ele adquire essa dimensão nós precisamos nos perguntar se os justiceiros de plantão se eles resolvessem usar o monopólio da violência legítima se eles resolvessem dispor do direito como instrumento de fazer justiça quais seriam as suas prioridades e rapidamente nós vamos lembrar naqueles nossos dois encontros anteriores onde estavam essas figuras quando nós construímos no Brasil uma linguagem de direitos a direita alguma vez exposou a nossa linguagem de direitos alguma vez a direita ajudou a construir no Brasil a luta pelos direitos sociais não o que vocês ouvem é exatamente o contrário que os direitos trabalhistas precisam ser sacrificados em nome do desenvolvimento econômico alguma vez a gente viu uma direita comprometida com os direitos humanos com os direitos das pessoas com os direitos dos discriminados essa linguagem dos direitos a direita nunca gostou dela a direita gosta do aparato repressivo que o direito permite mobilizar e ela gosta obviamente do discurso moralizador com essa extraordinária seletividade se escolhe quem serão os objetos da justiça extrema ao fazê-lo e de toda todo o descalabro que nós vivemos hoje no Brasil talvez seja o que mais me preocupa e dói é o fato de que regimes excepcionais se impõem paulatinamente o próprio juiz Sérgio Moro reconhece que as prisões que ele efetua são prisões excepcionais que o tipo de prisão preventiva ou provisória que ele costuma praticar nunca pode ser a regra mas ele se considera capaz de discernir o momento de generalizar a excepcionalidade a serviço de um objetivo e esse objetivo ele enuncia como jurídico moral e nós o percebemos claramente como um objetivo político então se utiliza uma exacerbação das competências do poder judiciário de forma absolutamente seletiva porque vocês conhecem assim como eu um grande número de figuras implicadas em processo por corrupção que circulam impunemente de forma impunemente agora me refiro do ponto de vista jurídico e também moral que participam ativamente desse processo era patética a cena de ver a presidenta Dilma Rousseff ser julgada por pessoas que são implicadas em casos de corrupção muito mais graves e muito mais numerosos do que ela e ver a senadora Ana Amélia Lemos por exemplo enunciar foi uma das poucas que anunciou claramente o seguinte olha não há crime de responsabilidade mas nós consideramos que do ponto de vista da governabilidade esse é o melhor que pode haver para o Brasil ao menos ela foi honesta e esse mérito num país em que a honestidade tem sido tão pequena é preciso ser reconhecida essa honestidade mas se utiliza um procedimento jurídico dos mais graves que só poderia ser absolutamente excepcional que é o processo de impedimento para um acerto de contas que exclui uma determinada parte de uma coalizão política que se encontrava no governo e ao fazer isso nós vamos generalizando exceções essa relação tão paradoxal vocês vejam se exacerba o discurso do direito para afirmar exceções a esse direito e para afirmá-las contra o princípio da universalidade de forma seletiva se escolhe quem será penalizado e quem será destituído isso se explica por o que a Flávia Schilling e o André Coerner referiram num artigo muito importante publicado numa coletânea da Fundação Perseu Abramo de outubro do ano passado se não me equivoco que se chama Direita Volver nesse artigo que é uma pergunta o direito salvará a república nesse artigo a Flávia e o André eles falam de uma plasticidade material do direito que por ser um instrumento prático que contempla situações e interesses muito diversos se presta a esse tipo de manipulação essa manipulação a que se pode se prestar o direito não deve nos afastar da ideia de que ele é extremamente importante as conquistas que nós construímos pela via do direito são tão importantes que elas têm sido sistematicamente desmontadas por esse mesmo campo político que faz essa apologia ao direito e nós precisamos com muita ênfase pós-terremoto denunciar todo o desmonte que tem acontecido da ordem jurídica brasileira em relação às conquistas que nós tínhamos obtido para mostrar que nós temos menos direito e não mais direito o processo de impedimento ele não é um caminho em direção a uma consecução da justiça por meio do direito mas ele nos leva radicalmente ao caminho contrário e eu concluo tentando reagir a uma questão importantíssima que o nosso conferencista suscitou que é a questão de saber como escolher os juízes e que também tem eco no que disse o professor Joaquim Falcão embora quando se trate do Supremo Tribunal Federal todos nós saibamos de que há um processo de escolha muito mais complexo do que a escolha dos magistrados em todas as instâncias do Poder Judiciário eu não falarei sobre o Supremo Tribunal Federal embora eu acho que também precisamos refletir sobre quem foram os escolhidos para compor o Supremo Tribunal Federal nós não podemos escapar dessa discussão o que fez com que essas ilhas tenham sido escolhidas por esse mesmo campo que hoje é atacado graças à leniência dessa instituição mas eu quero responder de uma forma mais simples talvez sejam também mais perguntas do que respostas me impressionou muito como professor há 24 anos me impressionou muito ver a qualidade jurídica das petições que atacaram a presidenta Dilma e que atacaram especialmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e em uma delas me chamou muito a atenção que os seus autores tenham feito uma referência a Marx e Hegel e o que parece cômico é trágico porque isso significa que a crítica que se faz à esquerda é diferente do que era no nosso tempo é uma crítica feita por pessoas que não têm a menor ideia do que elas estão falando isso está relacionado à qualidade do ensino jurídico que nós temos nós somos um país que tem a cada quatro alunos da educação superior um faz administração e outro faz direito porque que a gente não é bem administrado e porque a gente não tem um grande engajamento de todo o poder judiciário com os direitos são um a cada oito estudantes da educação superior faz direito nós temos um exército professor de mais de 700 mil estudantes de direito matriculados hoje no Brasil e o que eles estudam do que eles falam é de justiça é de direito é de ascensão social a uma determinada classe que tem um padrão de vencimento e que a partir do momento que se instaura nessa corporação tende simplesmente a defender os seus privilégios de classe então eu não consigo ver outra alternativa ao provimento de cargos da magistratura a não ser o concurso público eu sempre defendi o concurso público e defendo o concurso público mas nós precisamos atuar nas faculdades de direito nós precisamos voltar a época do Zé Geraldo do Lira Filho daqueles de nós que estão dentro das faculdades e eu sei que eles existem hoje mas fortalecê-los e fazer com que uma visão crítica do direito volte a se impor para que quando se fala em direito nós saibamos de que direito nós estamos falando o problema não é o papel do direito na política o problema é esse direito é essa forma de ver o direito que é fragmentada que usa essa plasticidade a favor dos poderosos do momento e que sobretudo funciona como uma engrenagem que seja capaz de evitar qualquer mudança estrutural na nossa sociedade não é o STF é esse STF não são os juízes são esses juízes que nós temos hoje e é tudo isso que nós precisamos mudar muito obrigada muito obrigado professora Deise Ventura pela sua sempre brilhante intervenção e vou passar também sem mais delongas então a palavra ao nosso último debatedor ministro governador prefeito Tarso Genro agradecer também a participação do pessoal que nos acompanha pela internet pela TV FPA e pela agência Carta Maior eu me sinto um pouco depois da fala brilhante do professor Karkova e das demais intervenções eu me sinto um pouco prejudicado sinceramente não só pela gentileza e pela fidelguia com que fui tratado pelos que me antecederam aqui falando como também pelas expectativas que eventualmente essas essas observações certamente causam e poderão causar ou pelo menos poderão causar em alguns de vocês esse prejuízo não não me não me não me não me gera uma timidez suficiente para para me retirar do plenário mas me obriga e me compromete a tentar dizer algumas coisas sérias por isso eu agradeço as referências que foram feitas pessoas brilhantes preparadas acadêmicos e quadros do estado brasileiro que falaram aqui coisas muito pertinentes e eu vou procurar de uma maneira um pouco arbitrária pensar algumas questões que foram colocadas às vezes da palestra do professor para tentar construir uma não uma saída mas um problema de totalidade o que que totaliza todas essas questões que que foram colocadas aqui de maneira tão brilhante o que que o que que permite que uma ordem jurídica democrática uma constituição avançada instituições já com certa maturidade e respeitabilidade pública inclusive que nós sabemos que não são contingentes são estruturais a respeitabilidade existe na sociedade o que que permite que essa ordem jurídica admita tal plasticidade tal torção das suas instituições que seja naturalizada a deposição de uma presidenta com silêncio acolhedor do poder judiciário nós nós não podemos devotar nós não podemos certamente definir isso aí não isso é um é um fato que está relacionado com a má composição dessas instituições até porque esse juízo de má composição é um juízo histórico as instituições são compostas nas condições históricas sociais determinadas e políticas nas quais elas são forjadas e nós sabemos que a ampla maioria das pessoas que compõem essas instituições são pessoas dentro dos padrões médios de moralidade de respeitabilidade de sociabilidade que envolvem todos nós e que as pessoas que são marginais a esta ética média esta moralidade média construída no regime democrático elas são minoritárias nós não podemos e aqui não estou respondendo evidentemente a nenhuma das colocações que foram feitas achar como trabalha hoje a grande imprensa que todos os partidos políticos são constituídos por grupos de corruptos que os partidos políticos são corruptos na sua essência isso é uma falsidade isso é uma manipulação a maioria das pessoas que estão em todos os partidos inclusive os partidos de direita são pessoas direitas que vivem a sua vida as pulsões e as tensões e as inclinações e os afetos que são definidos dentro do contexto social e da luta política que elas vivem eu acho que isso é importante colocar porque se não tivermos essa preliminar não tem saída e eu não tenho saída obviamente então eu vou tentar compor rapidamente com a minha reflexão a totalidade para dizer porque eu não sei sair dela e porque nós não saímos ainda dela e como quem sabe devemos procurar essa saída o estado moderno nós sabemos que ele é o estado que foi sendo legitimado foi sendo construído dentro da visão tradicional do racionalismo que veio das luzes que se origina lá no renascimento e que pela razão ele faz a sua legitimação laica que antes era feita pela religião nas instituições pré-modernas anteriores à sociedade moderna então esta racionalidade ela em determinados momentos ela constitui uma funcionalidade satisfatória no estado e em outros momentos ela entra em crise ela entra em desequilíbrio flagrado aqui por todos que me antecederam hoje nós temos um desequilíbrio na funcionalidade do estado moderno enquanto estado democrático de direito no Brasil eu tentei colocar aqui ouvindo vocês não é nada criativo quais são as condições para a funcionalidade política do estado de direito de maneira estável falei funcionar de maneira estável dentro de um senso de realismo foi muito bem abordado aqui pelo ministro Dipe em particular em relação ao estado brasileiro e o professor Joaquim Falcão primeiro que os limites normativos que esse estado dispõe organiza para estabelecer a relação entre os poderes eles sejam respeitados tem que ser respeitados tem que ter um senso comum de respeitabilidade desses limites normativos entre eles porque se eles não forem respeitados pelo senso comum dos operadores que estão nessas estruturas há um desequilíbrio e esse desequilíbrio leva a supremacias indevidas que às vezes constituem uma saída para uma crise e às vezes são a própria fonte da crise o segundo é que esses esses poderes essas estruturas tripartidas do estado tenham quadros burocráticos que sejam suficientemente preparados para fazê-los funcionar e nós temos muitos defeitos nessas estruturas mas nós temos uma burocracia de bom nível do estado brasileiro em todos os poderes pode-se dizer que tem distorções que tem apropriações indevidas de salários através de aumentos indevidos e sei lá correções e rabichos que a gente conhece setor público mas o Brasil hoje tem uma burocracia estatal em todos os poderes de qualidade de qualidade não perde para nenhum estado democrático razoavelmente desenvolvido ou quem sabe até estados democráticos de direito desenvolvido e tem que ter um programa constitucional para que haja essa funcionalidade adequada tem que ter um programa constitucional que seja minimamente consensual e que tenha um mínimo de visibilidade de aceitação na sociedade e nós temos esse programa funcional esse programa constitucional eu não me lembro quem foi o economista que hiper realista que disse o seguinte olha não adianta estar discutindo reforma A reforma B reforma para tal direção ou para outra direção no estado brasileiro e na economia e na economia constitucional do país porque o Brasil escolheu ser parecido com a Noruega na Constituição de 88 essa foi a escolha então se querem fazer outras reformas tem que derrubar essa Constituição e derrubá-la através de maneiras legítimas mas assim como está a Constituição há um programa constitucional claro que tem caráter vinculativo a sua burocracia e aos seus agentes políticos por que que tendo essas características o Estado brasileiro se encontra atualmente nesse desequilíbrio que foi apontado aqui que foi também apanhado diretamente e exemplificado na fala do professor Karkov e aí é que eu me coloco a questão existe uma força normativa supra jurídica e supra estatal que provoca esse desequilíbrio independentemente dos agentes políticos dos agentes burocráticos dos agentes envolvidos no funcionamento dessas instituições que lhe dá lhes dá uma margem de opção margem de escolha reduzidas para operar esse programa constitucional se não existe essa força normativa supra estatal e supra jurídica isso está ocorrendo pela vontade desses agentes eu não acho que seja assim vou já encaminhando para a minha reflexão final vou dar um exemplo concreto que eu acho que é paradigmático para o constitucionalismo moderno o primeiro ministro grego do PASOC fez um acordo com o Banco Central Europeu e com a senhora América que está fazendo seu crochê através do Banco Central Europeu seu crochê político ele disse o seguinte não, nós vamos fazer as reformas e vamos aprová-las aqui no parlamento antes das eleições da sucessão de eleições que mudou o panorama político da Grécia aprovadas as reformas do parlamento enquanto o primeiro ministro grego disse vou submetê-las a referenda e o que que disse o Banco Central Europeu e as autoridades monetárias europeias terminou a conversa eu pergunto isso é ou não é um ponto de referência fundamental para examinar o constitucionalismo moderno numa sociedade internacional financeiramente integrada e que se capilariza nos estados e domina os estados através do controle que eles têm da dívida pública me parece que é parece que esse é um elemento essencial do direito que é provocado que é causado que é induzido por causas que não são causas jurídicas propriamente ditas e que referem a um novo modo de funcionamento do estado e para que esse novo modo de funcionamento do estado possa operar minimamente para a sociedade fluir tem que alterar a relação entre os poderes e é o que tem feito aqui no Brasil quem tem a hegemonia política para influenciar sobre isso então o nosso Supremo Tribunal Federal que eu tenho enorme respeito e conheço todos os seus ministros alguns deles inclusive eu contribuí para a sua nomeação ele tem decisões que são decisões extraordinariamente positivas nesse desequilíbrio ele diz acabou o financiamento empresarial das eleições isso é muito bom fez lei na verdade legislou né ministro Dipe legislou mas é altamente positivo ao mesmo tempo em que ele tolera prisões indeterminadas seletivas para obter delações premiadas uma nova forma de tortura pós-moderna que expõe e aqui ninguém está dizendo que essas pessoas são inocentes ou culpadas eu acho que uma boa parte delas é muito culpada inclusive mas são vitimadas por processos irregulares que vão um dia serem resgatados eu fiz delações o cara pode dizer porque eu queria sair da cadeia mas aí já teve uma cadeia de condenações derivadas dessas delações e uma cadeia de processos e de arbítrios destinados determinados por essas relações então o Supremo naturaliza também coisas como essa qual é a minha hipótese estes marcos normativos que separam e organizam os poderes estão atualizados para resistir e permitir o funcionamento adequado desses poderes hoje sob pressão intensa do poder normativo supra estatal e supra jurídico do capital financeiro que é capaz de mobilizar uma série de atores políticos para depor uma presidenta não por causa da corrupção mas para fazer as reformas poderiam ter dito vamos fazer uma constituinte para ter uma maioria parlamentar para fazer as reformas que desejam o liberalismo econômico global mas não montou-se toda uma operação política que entra na esfera do poder judiciário que é disputada politicamente na sociedade e se naturaliza a deposição de uma presidenta sem quebrar sem quebrar a plasticidade dessa ordem jurídica é o golpe pós-moderno não é um golpe militar é um golpe pós-moderno as pessoas ficam indignadas eu já fui xingado na internet umas 500 mil vezes eu disse que era um golpe não é um golpe militar mas é um golpe assimilado pela ordem jurídica e legitimado pelo controle da formação da opinião então quando quando eu eu menciono que nós temos que construir construir uma ordem democrática e republicana num novo patamar estando atento para estas questões fundamentais eu refiro que falar em reconstruir o projeto democrático moderno no Brasil é insuficiente porque esse projeto democrático tal qual se instituiu nesta correlação entre os poderes ele já não mais apanha toda essa diversidade não mais a controla não mais a organiza de maneira democrática e de maneira satisfatória para manter os padrões de civilidade democrática por exemplo se nós tivéssemos dentro da nossa ordem jurídica a previsão de um recall por exemplo a presidenta Dilma poderia submeter um recall vindo segundo o ano de seu mandato vamos fazer uma consulta para ver se a presidenta deve continuar ou não mediante o suprimento de determinadas condições formais isso aí seria apanhar dentro da ordem atual uma possibilidade democrática para uma recomposição das relações de poder sem que se passasse por essa escola de cinismo jurídico e político que nós estamos atravessando hoje então são essas observações que eu queria fazer eu acho que a discussão aqui foi uma discussão de altíssimo nível eu acho que a nossa fundação Fredeck Ebert novos paradigmas fundação Getúlio Vargas outras instituições que estão aí academia organizando nós temos que começar a pensar se existe uma possibilidade isso não vai ocorrer amanhã mas a médio prazo ou quem sabe a médio e longo prazo a gente repensar o funcionamento dessas instituições chaves para repor esse equilíbrio entre poderes e quem sabe reestruturar o próprio conceito desses poderes na relação entre si e na relação com o conjunto da sociedade obrigado pela atenção muito obrigado quero fazer sua observação aqui agradecer a presença de quatro conselheiros além dos que estão na mesa quatro conselheiros do Instituto Novos Paradigmas que estão presentes o advogado Rogério Coelho professora Mercedes Cânipa advogado Mauro Menezes e o professor Vicente Trevas que já foi mencionado hoje de hoje dias a partir de Marte que nos ajudaram a pensar